Ele não tem muito molejo, nem canta tão bem. Mas o Marcelo não tá nem aí. O negócio dele é vender. Foi com esses vídeos engraçados que em poucos meses o empresário alavancou as vendas do restaurante da família. Eu acho que foi necessidade literalmente. Eu tinha construído um salão e o salão nem quitado tava. De repente a gente se viu num negócio desse, o restaurante fechado, ninguém sabia o que ia acontecer. Nossa clientela extremamente tradicionalista, eu muito focado em festa e evento. As festas todas cancelando e adiando, aquele peteco que foi, né? E eu acho que a intenção que foi muito louvável, porque 40 funcionários eu não queria demitir ninguém. Porque se fica difícil pra gente, imagina pra eles. Então eu chamei a turma, conversei e falei, ó, não era de ganhar dinheiro, vamos sobreviver. Não quero mandar ninguém embora, vamos fazer isso, isso e isso, colocar um preço bom, promocional e vamos sobreviver. Depois a gente vê o que faz. E caiu na graça do povo, desde o primeiro. Os combos de comida árabe são divulgados sempre de um jeito irreverente. Chama a Aris de cliente. Motiva a gente. É? É. Você lembra, ai, tô com uma vontade de comer uma esfirra e ver o Marcelo dançando e fala, ó, vai ser agora. Ó, vai ser agora. Ele mesmo cria e produz o conteúdo. Virou rotina. O negócio hoje depende disso. Sou eu, meu gerro, meu filho, minha filha. A gente senta, come, diverte e começa a falar, qual vai ser o come da semana? Mas a maioria das ideias, aquelas coisas assim, é mais que vem da minha cabeça mesmo. Porque eu acho que eu tô mais envolvido e tem que sair de mim mesmo, eu penso, né? A música, a paródia, o que é que vai fazer, o que é que não, se dá certo. Então é mais ou menos por aí mesmo. A pandemia empurrou os empresários para a rede social. Mas o desafio não é nem entrar nesse mercado online, é se destacar entre tantos. A vitrine virtual exige um pouco mais de criatividade, de ousadia até, eu diria. Até pouco tempo atrás, a Laís mesmo fazia os vídeos da loja dela, estava em casa. Oi, seguimores. Como a publi está cara, eu vim aqui novamente para apresentar para vocês esse vestido vermelho, na cor do pecado. Eu tenho ali tamanhos PMG. Foi no meio da crise que o Leandro virou o modelo oficial da marca. A gente estava lá se arrumando aqui para vir para a loja. Eu falei, meu bem, acho que eu vou fazer o aprovado hoje. Ela falou, como assim? Eu falei, é. Tem o tamanho G? Tem. Então eu vou fazer com esse. Eles vêm para a loja, chegamos aqui, eu fui, coloquei o vestido e fiz o aprovado, como se ela não estivesse aqui. Ela tinha saído, né? Na verdade, ela tinha saído. E eu falei, não, vou fazer o aprovado quando eu estiver lá na rua. Eu falava que não ficou com vergonha, né? Já fiz o aprovado rapidão e peguei as palavras seguimores, bafônico, do pessoal que a gente tem convívio, e estive as blogueiras falando. Aí eu fui, peguei as palavrinhas, fui montando e soltei. Tem vídeos dele hoje com quase 2 milhões de visualizações. E as vendas triplicaram. A gente fabricava, vamos supor, 50 peças do modelo. A gente tem corte de 400, 500 peças por modelo. E o prazo de chegar na loja já esgota, porque a gente revende muito para fora. E o nosso vídeo está muito viralizado, tanto no Ceará, no Recife. A gente tem muitos vídeos viralizados. Esse especialista em marketing diz que o segredo do sucesso nas redes sociais está justamente no inusitado. As pessoas comuns não estão acostumadas a ver, por exemplo, o dono de um negócio fazendo uma dança. Não é esperado aquilo. E isso fez atrair a atenção, isso chamou a atenção de vários clientes. E os clientes começam não só a comprar, simpatizar com aquele dono, simpatizar com aquela marca, como também a recomendar para outras pessoas.